A relação do ser humano quanto a alimentação muda conforme o calor. Para conferir essa situação nos hortifrutis, na CEAS de Governador Valadares, levando em consideração a influência das altas temperaturas, nossa equipe foi então dar uma olhada no fenômeno da tal da lei da oferta e da procura. O preço de alguns itens apresenta variações para mais e outros para menos, de acordo com o tempo. Está aqui a reportagem, pode balançar. Na CEAS, a central de abastecimento em Governador Valadares, comerciantes garantiam os produtos para a revenda. A queda no preço de alguns alimentos vem sendo observada por quem tem a missão de garantir verduras, frutas e legumes aos consumidores. O calor está demais, eles estão mais à procura das frutas do que dos legumes. Principalmente o pessoal que faz academia, o pessoal que faz dieta, então eles vão mais para o lado das frutas mesmo. Por outro lado, o mesmo comerciante nota que houve elevação no valor de outros itens. A fruta para mim que mais subiu foi o kiwi, R$ 290 a caixa com 20 quilos. Uma das frutas bem carinha mesmo, né? Maçã também acompanhou também, mas as outras manteve o preço. Banan da terra, por exemplo, estava aí de R$ 130, agora você acha aí até de R$ 50 a caixa. Mas há consumidores que fazem questão de ir diretamente à CEASA comprar o que precisa. O movimento mostra que muitos fazem uma pesquisa antes de levar o produto para casa. A dona Maria Jesus avalia que os preços estão em conta, levando em consideração também o trabalho de quem produz. Hoje também quem trabalha não está fácil nem para vender nem para comprar. Porque quem tem uma lavoura hoje, quando ele chega a vender uma cenoura, quanto que já não foi? E como é que ele faz isso na intenção de vender e vai fazer pelo mesmo preço? Não tem como. Então é isso aí que eu acho. Eu acho muito importante. Eu hoje vivo num mundo da consciência, entendeu? Isso é muito importante para a gente. O preço da laranja, limão e banana de qualquer tipo, por exemplo, se mantém. Porém, com a chegada do verão, o valor pode subir. E quem gosta de hortaliças pode até comemorar, porque estão mais baratas. A oscilação dos preços dos produtos comercializados pode estar influenciada pelas altas temperaturas. Mas a oferta e procura também são um fator. Chegou o verão, fruta sobe de preço. O pessoal consome mais. Quando chega no inverno, o povo consome mais raízes, que é batata, é mandioca, é batata doce. Todo mundo no inverno quer fazer uma sopa, um cozido, que é uma coisa muito gostosa. Aí a mercadoria, que são raízes, sobe de preço. O preço de alguns produtos caiu. Em contrapartida, de outros subiu, como a cebola, por exemplo, que vem se destacando como a vilã. O saco de 20 quilos, que antes custava cerca de 40 reais, hoje pode ser encontrado a quase 100 reais. Isso quer dizer que pode pesar no bolso do consumidor. Eu acho que é um erro de logística. O cara tem que produzir cebola o ano inteiro. Então ele deu um buraco nessa produção dele. Simplesmente falhou. Nada que daqui 15, 20 ou 30 dias já estabiliza o preço, já cai e a mercadoria volta a ficar barato de novo. Que estava muito barato a cebola, né? Agora subiu, mas ela vai baixar. Não consegue segurar esse preço alto, não. A dona Ivani vai toda semana em uma feira livre do bairro Nossa Senhora das Graças. Eu estou levando geralmente sempre o que eu preciso mesmo. É chuchu, giló, quiabo, vagem, folha aqui da banca do Valdete. E geralmente eu compro banana maçã, mas hoje infelizmente não tem. É sempre isso, sabe? A couve-flor, é brócolis. Pegar está no menor preço, né? E não deixar de se alimentar bem, né?